Oi pessoal! Eu sou a Ana Rita, eu sou a Ana Julia, eu sou a Bia, eu sou o Nicolau! E tá começando mais um Meninas na Cozinha! Hoje queremos fazer uma receita muito gostosa, iremos fazer uma coxinha de morango. Vai ser muito bom, sério, vai ser muito bom. Não é isso, Ana Julia? Isso mesmo, mas antes, deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho pra não perder nenhum vídeo. Bia, quais são os ingredientes? Pra essa receita nós vamos precisar de morangos, brigadeiro e granulados. Então, vamos começar? Meninas, é isso mesmo que vocês vão fazer? É isso mesmo, vamos começar passando a margarina. Coxinha de morango? Isso mesmo! Como que faz? A gente tem que pegar o brigadeiro e fazer uma coxinha. E colocar o morango dentro. Como se fosse... Como o morango fosse tipo um... O recheio. O recheio. Tipo frango. Então vai embora. Tchau que o programa já... Esse cara é mais engraçado. Que? Alguém explica isso? Explica como que faz pra mim que eu tô ficando confuso. Tô ficando confuso. Então vamos pôr a mão na massa e fazer? Vamos lá. Então vamos. Agora a gente pega o brigadeiro. Pode chamar, Bia. Agora a gente pega o brigadeiro. Bia, maior. Bia, maior. Faz 52. Bem grande. Bem gigantesco. Bem gigantesco. Realmente vai ser muito gostoso, hein? E muito grandão, hein, pessoal? Bia, esse brigadeiro pode ser comprado? Isso? Pode também. Compra e faz as bolinhas? Isso. Mas você também pode fazer brigadeiro em fácil. Fazer brigadeiro em fácil. Fazer brigadeiro em fácil. Eu não entendi o que ele falou. Quantas bolinhas vocês vão fazer cada uma? Acho que dá umas três, mais ou menos. Então faz que eu quero ver, mãe. Vai fazer, vai fazer o que eu vou girando aqui. Vai virar. Vai, Nicolau. Vai, Nicolau. Vai, Nicolau. Vai, Nicolau. Vai, Nicolau. Vai, Nicolau. De não rolar uma confusão não é meninas na cozinha. E você que tá em casa, se você tiver gostando, deixa lá o seu comentário. O que você quer que nós fazemos, o que nós vamos fazer para vocês. Vai ficar lindo, você não tem noção. Verdade. Vai ficar muito deformado, hein. Nicolau, ainda bem que você acredita na gente. Claro, vocês fazem bem. Incrível. 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 Cada bola bonitinha que vocês estão fazendo. Que coisa. Acho que eu tenho que passar manteiga no prato. Eu não sei muita manteiga. Isso eu não quero comer. É perigoso. Ai, ai, ai. Isso aí tá perigoso. Pessoal, cuidado na hora de passar muita manteiga, hein. Cuidado. 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 Venha, cuidado. Nossa, veio pra mim. Sua menina. Põe aqui pra mim. Cuidado. Cuidado tem que ir pra mim. Deixa eu ver. Aqui, ó. Ó, ó. Viu o que falava. Viu, meu que saiu. Não saiu, peraí. Chicolada maravilhosa. Coitado do editor. Você era que está bem ruim? Coitado do editor. Coitado do editor. Vai ter que arrumar a noite aí, Recolata. Prontinho, minha tá pronto. Ah! Ela ficou bonita. A minha também, olha a minha. Olha a minha, olha a minha. Tá linda. Me sintionista. Olha a minha, tá maravilhosa! Queria ver? A minha nem parece pro coxi. Essa aqui é minha, olha. Essa aqui é minha. A minha é essa. A minha, você precisa fritar? O que tem que fazer agora? É verdade! Ganulado! Vamos pôr o ganulado! Ah, então vamos lá, que eu quero comer. É, eu também. Vou colocar isso aqui, ó. Meninas, e agora? O que a gente faz? Agora a gente pede pro pessoal deixar o like, inscrever no canal, ativar o sininho pra não perder nenhum vídeo. E comentar aí embaixo o que vocês querem que a gente faça. Mas não é só isso, pessoal. As meninas da cozinha também estão no Instagram. Exatamente. Então tá aqui embaixo o Instagram das meninas da cozinha e também tem o Instagram da TV Show. Diga lá que vai ter muito conteúdo de qualidade. Não se esquece, hein. É isso aí. E semana que vem voltaremos com... Cri, 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 cri. É, eu fico com a mão. Tem que fazer um funicão lá. E agora o que vocês vão fazer? Vamos comer a melhor parte. Ai, que delícia. Então, deixa eu ver como que vocês vão provar. Vai, come, come, come. Uou, o que é mais do prato? Um, dois, três e... Eba! Tá gostoso? Nossa, ficou muito bom. Então tá bom. Pessoal, semana que vem voltaremos com... Meninas da cozinha! Eba! Tchau, até o próximo vídeo!